Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, hoje, para comentar mais um IPO, tá? Nesse caso aqui, a AgroGalaxy, tá? A gente já vê aí do lado a faixa indicativa, dos R$15 a R$20, e também a captação, que é exatamente a mesma para a primária e secundária, R$684 milhões. Então, partindo daí, a gente sabe que, desculpa, o final do período de reserva é dia 9 do 3, tá? Então, temos aí algum tempo ainda para quem quiser refletir, pensa sobre o ativo, tá? A operação se baseia em uma plataforma de varejo, de insumos e serviços para o agro, tá? Então, tem ali comercialização de insumos, e aí na tela a gente consegue ver as principais marcas e principais tipos de insumos, justamente para dar uma noção de o que eu estou falando, né? Nem todo mundo é vinculado ao agro, ou tem conhecimento do agro, então ajuda isso daí. Produção de semente é outra coisa que eles fazem, tá? A originação e armazenamento e comercialização de grãos está aí na tela também, é justamente o mix ali desses grãos, né? O que eles têm feito recentemente. Parte desse processo aí vem de barter, tá? Barter nada mais é do que eu antecipo o insumo para o produtor e ele me paga com parte da produção que vier daquilo, tá? Então, está aí na tela também como é que funciona essa possibilidade de negociação, tá? Além disso, prestação de serviço, prestação de serviço, incluindo ali financiamento, crédito e soluções logísticas, então a operação é consideravelmente ali ampla para esse ramo de varejo, entra um pouco a mais, ele fica mais próximo do agricultor, tá? A empresa tem cobertura nacional, como a gente consegue ver aí na tela, né? Vários estados ali são... Em 31 de outubro eram 93 lojas, 19 silos de estocagem de grão, 3 plantas de sementes de soja que eles mesmos operam, tá? Duas estruturas ali de tooling, 357 consultores técnicos, justamente para ter esse contato mais próximo com o agricultor, tá? Isso é posicionado em nove estados com cerca de mil cidades atendidas, tá? As marcas de diferentes regiões são mantidas, eles têm ali uma... Eles, quando compram outras operações, ao invés de trocar o nome, botar tudo com o mesmo nome, eles mantêm, eles integram a operação, mas mantêm as características peculiares de cada uma delas, individuais, tá? Isso daí justamente ajuda... Opa! Isso daí justamente ajuda com a continuidade da identificação do cliente final com um serviço que ele já tem contato há muito tempo, tá? As principais operações integradas recentemente, como a gente pode ver, estão aí na tela, né? As maiores, as mais importantes. O público-alvo é pequeno e médio produtor, até 10 mil hectares ali de terra... de terra para produzir. Então, assim, é uma operação que atua ali numa parte do campo mais pequeno produtor mesmo. Então, isso daí acaba... Eu vejo ali como um delta risco que eu comento no final, né? A operação sofreu uma reestruturação recente, tá? Como a gente pode ver na tela a explicação, e aí eu estou fazendo aspas aqui, tá? Eu vejo o processo como um todo dessa reestruturação com extrema falta de clareza, tá? Esse tipo de coisa me agrada e acaba demonstrando aí a gestão com um pouquinho de... falta de organização estrutural ali para coisa como um todo, tá? As contas ficam consideravelmente desorganizadas, mas o importante é que independente de como você corte as contas, o recheio ali é o mesmo, tá? A operação é de varejo, as margens líquidas, como a gente pode ver, independente de como a gente pega aí nas contas desorganizadas, são baixas, tá? As margens ebítidas também baixas, tá? Então, não é como se fosse uma operação aí de grandes margens, o que de fato é esperado pelo setor. O mesmo acontece quando eu vou atrás das contas para a forma da combinação dos negócios como designado ali naquela explicação anterior. Então, como vocês podem ver, bem, assim, complicadinho de entender como é que ficou. De qualquer forma, o lucro líquido continua baixo e com prejuízo no período mais recente de 10 meses, tá? Esse período, vale lembrar, com Covid ou sem Covid, teve ali um agro que continuou forte, então eles não vejo o porquê ali do sentir esse impacto tão negativo ali nas contas durante esse período. Inúmeras explicações que a gente pode vir a ter, mas de qualquer forma, mostra ali um delta fraqueza na operação na minha visão, tá? A margem ebítida continua baixa entre 4% e 6%, se a gente olhar aí na tela. A alavancagem para a forma do combinado é consideravelmente alta, 5,4 vezes, quando eu falo de dívida líquida sobre ebítida, isso daí tudo ajustado e para a forma. E no outro demonstrativo, o demonstrativo lá menos organizado ainda, é pior ainda, é 11,9 vezes dívida líquida sobre ebítida. Eu estou falando só para informar porque os 5,4 vezes já me incomodam o suficiente. Não precisaria desses 11,9 para me fazer pensar que a operação está consideravelmente alancada acima do que deveria. A estrutura da operação da IPO possibilita aí o controle ser jogado a mercado, os controladores vendem exatamente a mesma proporção, no melhor dos casos, para eles. 41,25% das ações detidas são jogadas no mercado. Então, assim, esse combinadinho muito certinho não me agrada muito, especialmente porque é um pedaço considerável de um negócio que aí abre aspas novamente, com um crescimento potencial muito forte, bababá, fecha aspas. eles estão aqui justamente propondo uma operação que vai longe e estão querendo se desfazer de 41,25% da operação que eles já têm. Eu retirei nessa tela as participações abaixo de 1%, porque eu não acho que são propriamente as mais relevantes, é gigantesco, ia ficar pequeno aí para entender. 57,33% jogado a mercado. Vale lembrar que a empresa ainda não conseguiu aval de credores garantindo o ok para mudança de controle, o que pode vir a gerar aí uma cobrança antecipada de endividamento ou algo assim. Ah, Cassiano, mas ele não tem problema porque tem dinheiro da IPO. É, o ponto não é esse. O ponto é, na minha visão, mais um indicativo da falta de organização, de gestão. Não, pô, isso aqui já deveria estar resolvido, certo? Eu vou fazer uma IPO, eu já deveria ter resolvido previamente esse tipo de autorização, evento de liquidez, eu vou fazer isso aqui. Tem problema se a gente já conseguir um aval aí para não executar a dívida, para não liquidar antecipadamente? Isso aí deveria ter sido resolvido antes, na minha visão. Então, assim, é mais um ponto que me deixa ali não tão tranquilo com a gestão da empresa. A destinação dos recursos é casada com os planos da empresa, isso aí não desabona. No que tange ali o crescimento inorgânico, a empresa já tem a compra de sete empresas encartilhadas, isso com dados de 18 de fevereiro, ontem. A adição de aproximadamente 40 lojas é o que se espera, caso essas compras venham a seguir à frente, essas sete, já tem um contrato definitivo assinado para a compra do Boa Vista, não é o Boas, não é a instituição de análise de crédito e analytics financeiro que a gente tem em carteira. Isso aí deve fechar, é um negócio que deve fechar no primeiro semestre de 2021. Eu quero lembrar de novo, não é o Boas que ficou contado na bolsa. No que tange, o digital e outras iniciativas, ela vem expandindo a presença digital, a tal da Gi é assistente virtual deles, que acaba possibilitando ali menos gente fazer um trabalho melhor, que já interage com o cliente final, isso é super positivo. também com um programa de pontos chamado AgroGalaxy Club. Novamente, mais uma coisinha ali na operação, a parceria com a Agitec, aquelas startups de tecnologia de agricultura, Geodata, ela tem ali um acompanhamento de solo, lavoura e por aí vai, que acaba auxiliando os agricultores que são clientes. A parceria com a Plugfield, também tem uma coisa parecida, mas daí muito mais voltado a monitoramento climático. E estão desenvolvendo um app chamado Portal do Produtor, que visa justamente auxiliar na venda de insumos, agendamento de visita, e informação relevante com relação a clima e por aí vai. Acho tudo muito interessante essa parte, é legal, é um movimento positivo. A diluição não é propriamente um problema, 48,7%. Eu não vejo como negativo nem nada, eles de fato têm uma rede grande, as minhas questões de cooperação são outras. Então, finalizando aqui justamente para dar o wrap-up, o negócio enrolado como um todo, as margens do setor e da empresa são baixas, a gestão tem ali uma organização, que na minha visão é questionável, com relação ali a não ter feito previamente, pedido os avais, os avals, agora complicou, pedido aval para não executar a dívida previamente, e aquela reorganização societária, que deixou as contas todas um estorvo ali, para mim é problemático. A alta alavancagem é outra coisa que me preocupa, a gente deve ver, com pressão paulatinamente inflacionária, a gente tem um delta de aumento nos juros, não é propriamente preocupante, mas para uma operação que tem 5,4 vezes dívida líquida sobre o arbítrio, aquilo ali começa a fazer um efeito considerável no resultado financeiro. E mais o risco agro, a gente tem ali um risco de pequenos produtores, então a questão ali de quebra de safra, falência e tal, é algo, é um risco existente. Legislação, a legislação do setor agro eventualmente muda, isso daí favorece ou desfavorece um setor versus o outro, uma operação versus a outra, isso é um risco que é constante, zero de capacidade de previsibilidade. O preço das commodities, que é outra coisa que acaba afetando esse negócio aqui indiretamente, e o clima, então são várias variáveis aí, que não tem propriamente muito controle, mas especialmente aqui para mim a questão, é o custo de oportunidade, a gente não tem falta de opções melhores no mercado financeiro hoje em dia para investir, que não envolvam uma operação dessa forma que eu descrevi, não vou descrever de novo porque não faz sentido, mas dessa forma que eu descrevi. Então assim, não tenho qualquer interesse no ativo, eu vou ficar de fora do IPO, e só como ativo de curiosidade, tem ali uma opção com lockup de 40 dias, que eu acho que é menos aconselhável ainda. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder qualquer dúvida, e vai lembrar que quem aprende a pensar boa, supera como era o detalhe, um grande abraço para todo mundo.